Salve galera, eu sou o Strove E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer o bug da fenda É um bug ridiculamente fácil E vai ajudar vocês Muito, velho E é o seguinte, pra você fazer esse bug você tem que tá É... Apto a recarregar a sua arma Então ela tem que tá Com pelo menos soltando uma bala pra você conseguir Recarregá-la lá em cima, certo? E é o seguinte O bug se consiste no que? Você vai usar a fenda No meio do ar Você vai recarregar, quando você Acabar de ser teleportado, você vai recarregar E vai Dar o tiro após você carregar, tá ligado? Então é o seguinte, ó Usei a fenda, recarreguei e dei o tiro Muito fácil de fazer esse bug Isso ajuda demais em diversas situações, ok? Olha, nove tiros Apto a recarregar, eu consigo recarregar ela Você vai fazer o que? Você vai usar a fenda Recarregar E dar o tiro Muito fácil fazer esse bug, cara Funciona se você entrar no portal também Então se o cara for fugir de você Você Simplesmente Dá um tiro assim, entra no portal Recarrega a arma, tá ligado? Agora não deu tempo Tem que ser bem rápido Você recarga a arma e mata o cara enquanto ele foge, tá ligado? É simples assim É isso, galera O vídeo Valeu Falou Tchau 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 Tchau